Assinale a definição correta de drogas psicoativas. Definição correta de drogas psicoativas. Não tem essa definição no Código de Trânsito Brasileiro, em nenhuma legislação de trânsito, né? Por que isso? Definir corretamente drogas psicoativas. Muito fora de contexto essa pergunta. Ah, mas tem lá no Código que a gente não pode usar... Tudo bem, não poder usar drogas e dirigir é uma coisa. Agora, definir drogas psicoativas, fora de contexto. Mas vamos tentar, né? Vamos lá. Substâncias que alteram o sistema nervoso. Sim, drogas psicoativas são substâncias que alteram o sistema nervoso. Não quer dizer que a pessoa fica nervosa, não. O sistema nervoso é central. É questão mesmo comportamental. Pode ser essa a resposta. Bebidas com alto teor alcoólico. Bebida alcoólica é uma coisa. Droga psicoativa é outra. Substâncias que provocam sonolência. Em alguns casos, sim. Sim, pode ser. Bebidas alcoólicas misturadas. Vamos misturar aí tequila com vodka. Absolutamente não. Dita fora, ficamos entre A e C. Olha, provocam sonolência. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Pode provocar agitação. Então, essa aqui está meio certa, né? Enquanto a outra substância que altera o sistema nervoso, sim. Sempre vai alterar. Para sonolento ou agitado. Isso aqui, sim. Então, a letra A é a mais... É a que melhor se aproxima aqui da definição de drogas psicoativas. Por isso, ficamos com ela. Alternativa A. Então, a letra A é a mais... Então, a letra A é a mais... Então, a letra A é a mais... E a mais... Agora, vamos falar...